Olá, bom dia, salve, salve! Graças a Deus, hoje é sexta-feira! Bom dia, meus rolezeiros, minhas rolezeiras! Está começando mais um programa Rolê e Série na manhã desta terça-feira. Terça-feira acertei o dia. Dia 14 de maio de 2024. Um programa especialíssimo nesta quarta-feira, onde nós vamos entrevistar ela mesma, a primeira-dama deste país, Janja Lula da Silva. Será a nossa entrevistada no programa de hoje. Falaremos sobre todos os assuntos que vocês estão aí no nosso chat comentando. Traremos toda a cobertura, obviamente, da tragédia no Rio Grande do Sul e outros temas malucos que permeiam a nossa internet, o nosso país, no programa de hoje. programa mais que especial, mas ele está aqui comigo todos os dias sempre mais que especial também. Guilherme Bessa, bom dia, Guilherme Bessa. Veio vestido bonitinho hoje, tomou banho para o programa de hoje? Tomei, tirei a barba, fiz todos os processos, skin care, ontem dormi de toquinha de cetim para esse dia de hoje. Os efeitos estão claros, não dá para ver. Muito obrigado, meu, bom programa a todos e é isso. Não poderia deixar de trazer para fazer essa entrevista comigo ele, Guga Noblá. Bom dia, Guguinha, tudo bem? E aí, meu querido Deluca, meu Bessa, essa audiência maravilhosa, que moral. Hoje estamos com a Janja aqui conosco. Será que a gente vai conseguir esclarecer a pergunta que eu não quero calar? Será que o Lula ronca muito? Não, não é essa a pergunta que eu não quero calar, mas eu farei essa. Será que vamos perguntar? Será que a gente já vai desistir do programa antes de começar? Vamos falar da nossa vinheta do Papo de Rolê. Eu não achei do Papo de Rolê. Não tem problema, não tinha nada especial hoje. Vamos trazer para conversar com a gente a primeira-dama, Janja Lula da Silva. Janja, um prazer receber você aqui no programa. Para você ter uma ideia de quão especial é essa entrevista, o Guga tem duas camisas para fazer esse programa todos os dias. Hoje ele comprou uma camisa só para entrevista com você, Janja. É verdade. É verdade, Janja. É verdade. É bonito. Tentando, tentando. Tô enganando. Tô enganando. Bom dia, Lula. A gente está testando essa entrevista. Acabou a internet aí, gente? Também eu... A gente está testando essa entrevista. tem duas horas. Começou o programa da internet, deu uma acampadinha, mas vamos orar para que ela... Voltou. Para que ela vença. Agora vamos torcer. Mas sim, Janja, é um prazer muito grande receber você aqui no programa. A gente está muito feliz de ter você aqui no ICL também e no programa que eu faço junto com o Guga aqui. A internet da Janja deu uma travadinha, eu acho. Deu uma travada? Por causa... Deu uma milho. Vamos pedir para a Janja reconectar, então? O Guilherme, vamos fazer assim. A Thay que está aí com a Janja, vamos reconectar. Ela está meio travadinha a internet. Acho que voltou agora. Voltou? Voltou agora? Acho que voltou. Voltou? Voltou? Agora voltou. Agora deu certo. Agora deu certo. General, ele é o pai da internet, General. Vai ver, ele está mexendo nos cabos ali fora. Vai ali, ele fora, vê que ele está mexendo nos cabos. Janja, como eu estava dizendo, é um prazer receber você aqui no programa de hoje. Apesar de ser um tema ruim, né? A gente tem que falar sobre essa tragédia no Rio Grande do Sul. A gente espera receber você mais vezes para falar sobre temas mais legais do que esse. Vamos atualizar os dados sobre essa tragédia no Rio Grande do Sul. Duas semanas temporais a gente completa hoje. O Guaíba atingiu 5,20 metros de altura na manhã desta terça-feira. Mais um agravante, né? Os termômetros registraram 11 graus entre a madrugada e a manhã desta terça-feira. As preocupações valem para todo o estado. Altas dos rios, desmoronamentos, tremores de terra em Caxias do Sul. O boletim das 9 horas da manhã da Defesa Civil confirma 147 pessoas mortas até agora, 125 desaparecidos, 809 feridos, milhares de desalojados, afetados diretamente por essa tragédia. Eu queria que você falasse um pouco, gente, sobre os esforços agora, acho que mais importante, né? De salvar as pessoas e dar um alento para as pessoas que perderam praticamente tudo nessa tragédia, o estado do Rio Grande do Sul inteiro afetado. É verdade, Diluca. Desde o dia 1º, dia 30, dia 1º, quando começou as chuvas em Porto Alegre, junto com o presidente Lua, tenho acompanhado todos os esforços que o governo federal tem feito aí para salvar. Eu queria dizer que esse é um momento difícil que a gente nunca viveu no Brasil, a gente nunca teve um evento climático dessa magnitude, né? Ontem, quando eu vi que terremotos em Caxias do Sul, eu falei, gente, o que está acontecendo? Na semana passada, eu fiz a abertura, meninos, de um evento sobre bioeconomia do G20, e eu falei que a gente, que o pessoal fala que é um cenário de guerra, é um cenário de guerra que a gente está lutando contra alguém que sempre esteve do nosso lado, que é a natureza, né? Então, a gente precisa, em algum momento, parar, nos reconectar com essa natureza, porque a gente precisa, ela precisa, nós precisamos ser aliados dessa natureza, então, e a gente não vai vencer essa guerra contra a natureza, né? A gente está vendo aí a força da água, é muito difícil, então, não tem o que segure a água, então, a gente, claro que em Porto Alegre tem a questão dos jiques e das bombas que não funcionaram, mas a força da água é muito impressionante. Então, eu acho que é uma guerra que a gente precisa parar de guerrear com a natureza e voltar a se reconectar com ela de uma forma mais consciente. A região de Porto Alegre toda ali, eu já tive três vezes lá, é uma tristeza sem fim que a gente vive, né? Tive em alguns abrigos. Eu já trabalhei em enchente em Curitiba, quando eu trabalhava, no começo da minha vida, né, que eu fui trabalhar na Prefeitura de Curitiba, alguns lugares em Curitiba alagavam, e a gente trabalhava de madrugada, ajudando a defesa civil, mas hoje o que a gente vê naquela região do Rio Grande do Sul é realmente muito triste, Deluca. E vai demorar para a gente voltar a ter uma normalidade ali, né, as famílias voltarem para casa, vai demorar um pouco. Guga? Janja, você acha que essa tragédia ambiental, do tamanho que está sendo, ela vai de alguma maneira servir para mudar a mentalidade dos políticos do Brasil? Tem muitos que ainda duvidam até do aquecimento global. Será que a partir de agora vai ter uma mudança de mentalidade na política e eles vão priorizar, de fato, essa questão da mudança climática? Eu espero que sim, Guga, porque assim, a gente sempre fala de mudança climática, mas sempre dando exemplos de outros países, né? Eu, esses tempos, eu assisti um documentário sobre Bangladesh, conversei, inclusive, com a embaixadora, do que está acontecendo lá, que Bangladesh tem perdido o território por conta das mudanças climáticas, a população tem se movimentado dentro do território, as cidades têm ficado superpopulosas, na África tem pessoas que estão, hoje, em abrigos, em campo de refugiados, porque a gente, temos refugiados de mudanças climáticas na África, mas a gente nunca viveu no Brasil um evento climático que pudesse tocar mentes e corações. Então, isso que aconteceu no Rio Grande do Sul talvez seja uma virada de chave que a gente precisava para que mentes e corações se transformem e olhem para isso de uma outra forma. A gente precisa de uma legislação com relação às mudanças climáticas mais forte, mais consistente, em que não tenha manobra, né? A gente viu que os estados têm um pouco de liberdade com questão às leis ambientais, aliás, bastante liberdade para a mudança de lei ambiental, e a gente precisa de uma lei federal um pouco mais forte, e isso vai ter que partir por parte da classe política brasileira. O Guga perguntou sobre os políticos, Janja, mas eu quero ampliar a pergunta para as pessoas, né? Tem uma lenda urbana que as pessoas iam sair melhor da pandemia. Lembra quando a gente falava isso? Não, as pessoas vão sair melhores da pandemia de Covid-19. Não deu muito certo, as pessoas não saíram tão melhores assim. Agora a gente está vendo uma tragédia de proporções bíblicas, como disse o Demore para a gente aqui no ICL essa semana, né? Parece um apocalipse mesmo. A gente olha as imagens, que o Rio Grande do Sul não consegue parar de ter água, porque a água continua subindo. A gente está aqui há 15 dias falando sobre esse assunto, a água no Rio Grande do Sul continua subindo em muitas cidades. Você acha que as pessoas vão sair melhores nessa situação? Porque a gente tem visto muita solidariedade, né? Muita gente ajudando, você mesmo tem feito muitos esforços de juntar os donativos, de levar os donativos para as pessoas que precisam, mas ao mesmo tempo tem muita gente que aproveita isso para disseminar fake news, para atacar os adversários políticos, para disseminar ódio. Será que as pessoas vão conseguir sair melhores dessa tragédia também, Janja? Luca, eu sempre falei, inclusive acho que na primeira entrevista que eu dei para o Fantástico, que eu achava que a chama da solidariedade estava apagadinha dentro da gente, que tinha sobrado uma brasa ali que a gente precisava reacender. Eu acho que esse evento no Rio Grande do Sul foi esse sopro para reacender essa chama. A gente vê o Brasil todo solidário com o Rio Grande do Sul. Por mais que a gente tenha um Estado que a gente sabe que tem uma linha ideológica mais conservadora, ninguém está preocupado com isso. O Brasil inteiro, né? A gente vê o Nordeste se movimentando. O Nordeste que foi tão atacado por essa linha conservadora, sabe? Ninguém está pensando nisso nesse momento. Está todo mundo se movimentando em prol das famílias do Rio Grande do Sul. Em prol das mães do Rio Grande do Sul. Eu tive em abrigos e é muito, muito triste ver as mães com suas crianças naqueles abrigos vulneráveis. Depois eu até queria falar um pouquinho sobre isso, Deluca, sobre essa situação das mulheres nos abrigos. Então, eu acho que esse é o momento de também virar um pouco essa chave. Eu acho que o presidente Lula sempre fala, né? Eu vou falar aqui meu marido. Nesse momento eu nunca sei se eu falo do meu marido do presidente Lula. Ele fala um pouco disso, né? Que tem momentos que não importa se é de direita, de esquerda, conservadora ou progressista. E esse é o momento que a gente precisa estar todo mundo unido para a gente conseguir sair dessa catástrofe e tentar devolver uma normalidade para as vidas das famílias. A gente sabe que tem muita família que a sua casa está totalmente perdida. Tem cidades que estão totalmente perdidas. A gente precisa rediscutir um pouco até a localização dessas cidades. Se a gente não precisa movimentar, sabe, essas cidades para um lugar seguro. Porque o fato é que isso não vai... Esse agora é o novo normal. A ministra Marina fala disso. Isso que aconteceu no Rio Grande do Sul é o novo normal. O que vem para frente, a gente ainda não sabe. A gente está tratando como uma catástrofe, mas é o novo normal das mudanças climáticas. E a gente precisa se preparar para isso. A gente talvez precise mudar, relocar muita gente de onde está para um lugar seguro. Porque senão a gente vai ter uma recorrência. O Vale do Taquari que eu tive o ano passado, quando teve a primeira enchente, não deu seis meses, oito meses praticamente, e aconteceu tudo de novo. Então, a gente precisa olhar para frente e dizer, vamos tentar mudar um pouco de como a gente vê, como as cidades estão localizadas. Eu falo assim, a gente relocou, teve barragens lá no Nordeste que relocaram cidades por conta da barragem. A gente pode fazer isso muito agora por conta das vidas. Deixa eu aproveitar, gente, para agradecer aqui o nosso público, Guga, e só fazer mais uma pergunta para a primeira-dama. Michele Luiz, Lucas Santos, Roberto Abraão, o Pablo Moreira, o Alessandro Lucena, Laura Nogueira. A Nogueira falando da internet do Palácio está travando. Se a internet do Palácio trava, imagine a nossa, Laura. A Marina Conde. Privatiza que melhora, né? Emerson Obara. E todo mundo aqui mandando beijo para a primeira-dama também, falando sobre essa entrevista importante aqui do nosso programa. Eu queria só, antes do Guga fazer uma pergunta, só aproveitar esse gancho que você trouxe para a gente, sobre a violência contra as mulheres. A gente fala sobre mulheres, LGBTs, pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência. Foram as pessoas que subiram com o presidente Lula na rampa, inclusive, no dia 1º de janeiro. É porque essas pessoas são mais vulneráveis, em especial em ocasiões como essa, né? A gente está vendo que está todo mundo vulnerável, né? As pessoas todas, homens, mulheres, independente de orientação sexual, gênero, etc., afetados pela tragédia climática. Mas aí você tem a situação dos abrigos, onde as mulheres e as crianças também são mais vulneráveis à violência. A gente tem o registro de várias pessoas presas no Rio Grande do Sul, inclusive, por tentativa de estupro, por abuso sexual, durante essa fase de abrigamento. As pessoas estão mais vulneráveis e as mulheres mais ainda, né, Janja? Olha, meninas, eu fico pensando como que pode, num momento desse, ter uma criatura que vá num abrigo abusar de criança. Isso, isso, olha, é... A gente, você falou, né, que as pessoas saíram melhor da pandemia, mas, bom, enfim. A gente, no final de semana, inclusive, pedia ao meu marido que conversasse com o governador para que nos abrigos a gente tivesse policiais femininas da brigada cuidando dos abrigos, sabe? Porque, às vezes, a presença de um policial masculino é mais ofensivo do que colaborativo. Então, era importante que a gente colocasse mulheres da brigada no Rio Grande do Sul cuidando dos abrigos. E talvez seja o momento da gente pensar como as pessoas ainda vão ficar, as famílias vão ficar muito tempo nos abrigos. Eu estava conversando com a ministra Cida ontem se é o caso da gente pensar, talvez, em abrigos separados para as famílias, para as mães, para as crianças. Já tem alguns abrigos só para mulheres e os filhos, principalmente daquelas mães que são mães solo, né? No Rio Grande do Sul, mas também tem aquelas mulheres que estão com seus maridos ali, que estão com as crianças, mas que não se sentem protegidas. Você imagine uma mulher às três horas da manhã que precisa ir ao banheiro, um banheiro coletivo, o abrigo está todo escuro. Que segurança que ela tem, gente? Sabe? Infelizmente, a gente precisa pensar isso. Ou fazer um abrigo só para os homens que estão sozinhos. Tem muitos homens que não têm família que estão nos abrigos todos misturados. A gente precisa falar sobre isso. O presidente Lula, hoje, acho que ele vai indicar um coordenador, um coordenador do governo federal para ficar no Rio Grande do Sul direto. E talvez essa seja uma das orientações que a gente possa conversar com as prefeituras, diretamente com as prefeituras que estão organizando e recebendo as pessoas nesses abrigos. A perspectiva é que elas fiquem durante alguns meses nesses abrigos. A gente vai ter que construir pequenas cidades para as pessoas. A gente tem 80 mil pessoas em abrigos. Tem muitas famílias que não estão em abrigos, mas estão em casa de parentes, mas que também não vão conseguir ficar tanto tempo na casa desses parentes. A gente vai ter que pensar muito bem nessa estrutura, nesse planejamento. É isso. Ginger, dá tempo de fazer mais uma? Dá, tem de fazer muito. A gente vai ficar aqui até as três da tarde. Tá tranquilo. A pergunta que não quer calar, você é vista como uma primeira-dama muito ativa politicamente, faz a diferença. Tá lá no Rio Grande do Sul atuando e aí fica na cabeça de muita gente. Janja, será candidata em uma próxima eleição? A pergunta que não quer calar é essa, Janja. você entrará na política algum dia como candidata? A resposta é que não quer calar. Não. Não? Não. Eu sempre fui uma profissional, sempre fui uma pessoa ativa na política, mas eu sempre fui muito de bastidor, Guga. Mesmo, eu sou militante do PT há muito tempo, mas eu sempre fui uma pessoa mais de bastidor. Sempre fui da assessoria no meu trabalho, na Itaipu Binacional, na Eletrobras, antes mesmo desses trabalhos que eu fiz. Eu comecei minha carreira na Prefeitura Municipal de Curitiba, ainda quando eu fazia a faculdade de Sociologia, eu sempre fui uma pessoa muito de bastidor, de estar ali, muito no trabalho com as comunidades. Então, a política nunca me atrai. ainda é muito difícil para mim fazer o que eu estou fazendo aqui, gente, dar entrevista, sabe? Esse é um mundo que nunca passou na minha cabeça de estar fazendo isso. Eu me sinto... Aqui eu estou me sentindo muito confortável porque o De Luca já é meu amigo há muito tempo, acho que a gente se conheceu, a gente falou um pouquinho antes, a gente se conheceu no show da Maria Rita, que está nos assistindo, eu espero. Beijo para a Maria, inclusive. Tomara! Beijo. E o Guga parece que também já é meu amigo porque eu sigo ele lá no Twitter e eu estou sempre ele lendo, não conheço ele pessoalmente ainda, mas, enfim, isso para mim eu estou mais confortável aqui até por causa disso, mas vocês não têm noção que, por exemplo, aquela entrevista do Fantástico, como foi difícil para mim porque eu uso uma linguagem um pouco mais simples porque o meu trabalho sempre foi esse, de trabalhar com comunidades, com comunidades indígenas, então é muito difícil para mim ter uma linguagem um pouco mais rebuscada e é isso que as pessoas esperam às vezes de mim. Ah, ela é socióloga, ela tem que falar um pouco mais de forma acadêmica. Não, eu não sou uma socióloga da academia, eu sou uma socióloga, sabe, lá do chão, de pisar na lama, é da vida, já carreguei muito a sexta básica nas costas, mas é isso, eu sou essa profissional, então a política não é uma coisa que me atrai muito, talvez eu não tenha também muita paciência, mas... Vamos voltar. É uma coisa que a gente aprende, né? Vamos voltar ao Rio Grande do Sul. Vamos voltar para o Rio Grande do Sul. Então, a gente não vai ser candidata, viu, gente? Não adianta tentar votar nela que não vai dar. Nem adianta perguntar, pedido. Nem adianta perguntar. Mas, eu queria falar também sobre os animais, é um outro tema polêmico, né, nos últimos dias. Chamou? O resgate dos animais... Não, Guilherme, são outros tipos de animais. Os animais também foram vítimas, né? Desse desastre do Rio Grande do Sul, né? Muitos animais mortos pelas ruas do Rio Grande do Sul, ainda nas áreas alagadas, em todas as cidades, e também o resgate dos animais acabou chamando muita atenção, né? Cachorros, gatos, vídeos circulam nas redes sociais, em especial, um deles chamou mais atenção do que quase todos os outros, foi o resgate do cavalo caramelo, que virou égua, depois virou cavalo de novo, aí a gente está vendo aí, mas é cavalo mesmo, viu, gente? O cavalo caramelo foi resgatado e você acabou também postando sobre esse caso do cavalo, você, o Felipe Neto, outros influenciadores também falaram sobre a situação desse cavalo, que realmente chamou muita atenção nas pessoas. O cavalo passou dias em pé em cima de uma casa e ele tem sido usado como símbolo de resistência nessa tragédia, né? As pessoas resistindo, se ajudando, colaborando umas com as outras, mas também a situação dos animais nessa tragédia. De você especificamente, Janja, vocês já levaram uma cachorrinha para subir a rampa com vocês, a resistência, e agora tem mais uma cachorrinha, tá? É com você? Já, já mostra lá para a gente. Tá? Ótimo. E agora vocês têm mais uma cachorrinha, a esperança que também veio do Rio Grande do Sul. Queria que você falasse sobre esses resgates de animais também, como é importante, né? Também nesse momento de tragédia. desde o primeiro quinta-feira que a gente foi, o pessoal começou a falar um pouco disso, da dificuldade, porque o resgate das pessoas está sendo conduzido, e muito bem, pelas forças armadas, por todas as forças de segurança, pela Polícia Federal, pelos bombeiros, principalmente, pela Brigada do Rio Grande do Sul. Outros estados mandaram pessoas, né, que são especialistas nesse tipo de resgate, porque no início não foi fácil, a maioria dos resgates foi feito de helicóptero, né? E, obviamente, a prioridade era desses socorristas, desses, do pessoal de resgate, salvar as vidas humanas. E o resgate dos animais está sendo muito feito pelos voluntários, né? Principalmente no início, foi feito pelos voluntários, pelos cuidadores, pelo pessoal que já resgata, que já trabalha com os animais, então, eles estão fazendo um trabalho heróico lá no Rio Grande do Sul, pela vida dos animais. E aí a gente tem resgate de todo tipo. Tem resgate dos cachorros, que estão ali no telhado, resgate de animais, alguns animais de grande porte, eu já vi abrigo com cabra, com cavalo, com vaca, enfim. O que o pessoal está conseguindo resgatar, está indo para os abrigos. no domingo, eu acionei, entrei em contato com o dono do PETS, que é um, o Sérgio, que é um amigo nosso também, já de algum tempo, que eu tenho falado, a gente ajudou a cuidar do Coragem, lá no Rio de Janeiro, e ele já mandou, disponibilizou uma tonelada de alimentos, que era o que estava faltando naquele momento, no domingo mesmo, a gente já foi lá na Secretaria de Canoas, como chama a Secretaria, Neldi? A proteção, não é proteção, acolhimento, bem-estar animal, a gente conversou com as meninas lá, a Fabiane, da Secretaria, já entregamos donativos, e ali, acho que talvez no impulso, eu também, a Esperança grudou em mim, ela grudou em mim, e como vai ser o nome, e Esperança foi o primeiro nome que me veio na cabeça, e eu acho que também foi, eu acredito muito na mão de Deus também, das forças boas, porque ela estava com fraturas graves, e ela não ia resistir no abrigo, porque naquele momento, não tinha como fazer a cirurgia que ela necessitava, e na segunda-feira, no final do dia, a gente descobriu que a Esperança estava com essas fraturas, depois dela passar pelo médico, pelo veterinário, e já na terça de manhã, ela fez a cirurgia, e graças a Deus está se recuperando, né? Mas ela é uma cachorrinha pequena, ela tem três, quatro meses no máximo, possivelmente uma cachorra que estava na rua e foi atropelada, e aí no meio da enchente, ela foi resgatada. Meu Deus! A gente tem conversado com o pessoal dos abrigos, dos protetores, é importante falar, De Luca, também que esses cachorros que estão sendo resgatados, a maioria tem tutor, um dono, e eles também vão procurando, vocês já devem ter visto alguns vídeos, eu vi um vídeo do menininho que me deixou muito emocionada, abraçando, encontrando o seu cachorro num abrigo e pedindo desculpa para ele, sabe? Isso foi assim, eu não posso nem falar, todo mundo fala que eu faço vídeo fake chorando, mas eu choro mesmo, gente. Eu choro com como eu faço margarina, eu sou muito emotiva. A esperança está aí, Geuja? A esperança não está aqui em casa porque ela não estava vacinada, né? Ela está na casa do Misael que trabalha aqui com a gente, que é na equipe de segurança do presidente, que trabalha com o presidente há 20 anos, que é assim, o meu, ele que me ajuda aqui com as meninas também, está na casa dele, está lá se recuperando da cirurgia e assim que ela puder ser vacinada, né, e está o veterinário liberar, ela vem para cá. Mas será que a resistência vai ter ciúme da esperança? Essa é a pergunta. Vai, a resistência é ciumenta, gente, ela vai ter muito... Ela vai ter muito ciúme. Gente, vocês não têm noção que a Paris está deitada aqui, ó, me dá aqui que o Claudinho tirou uma foto com a lista que é a Paris deitada aqui do meu lado, gente. Cadê? Dá até colocar um pouquinho mais para lá. Cadê? Conseguiram ver? Aqui, ó. Ah, não, dá para ver. É, é, é. Isso é bom, inclusive, para a gente retomar esse debate da humanidade das pessoas, né? A gente passou por tempos muito difíceis no Brasil e esse relacionamento com os animais é algo que denota ainda mais a humanidade das pessoas, né? De ter uma relação afetiva com os animais. E o caramelo tocou todo mundo. Eu, à noite, o pessoal começou a me marcar nas postagens lá do... Eu passei o dia inteiro de Luca, aquela quarta-feira, no Rio Grande do Sul, a gente fez a campanha dos purificadores de água, que você sabe que hoje eles estão distribuídos por vários municípios ali da região que foi atingida, principalmente hospitais e abrigos. Eles estão lá e as pessoas estão podendo tomar uma água pura sem estar contaminada, porque esse também é o risco nesses momentos de inundação. Eu passei o dia inteiro. À noite, quando eu cheguei em casa, eu comecei a ver o Twitter, eu estava... As pessoas me marcando na questão do caramelo para ajudar a salvar. O pessoal levantou a hashtag salve o cavalo do telhado, salve o cavalo do telhado. Já era tarde, eu não conseguia... A gente não conseguia fazer mais nada, nem falar com ninguém. Falei com as equipes de resgate de animal lá, principalmente o Cris, que é... Ele é vereador em canoas e é um ponto focal nosso lá, que está nos dando as informações. E à noite, não conseguia fazer mais nada. Ele está trabalhando nos resgates. Quase sempre que eu tento falar com ele, ele está dentro da água, resgatando. E de manhã cedo, e o pessoal e eu conversando ali, o pessoal falando que só dava para resgatar com um helicóptero e o único helicóptero que poderia ter, suportar o cavalo seria um helicóptero das Forças Armadas, do Exército, enfim, que estava lá trabalhando e eu logo cedo, não era seis horas da manhã, já estava ligando, pedindo para o general Hartz, que é o comandante da operação lá, se ele conseguia disponibilizar um helicóptero e veterinários do Exército, que eu sei que a gente sabe que eles têm, porque lá é uma brigada cavalaria, lá naquele, onde a força, o centro de comando está, é uma cavalaria, eu sabia que eles iam ter veterinários e ele falou que ele já tinha visto à noite e de manhã ele já estava se mobilizando. Obviamente, muitas outras equipes se mobilizaram, a equipe do Cris, lá de canoas, os bombeiros, todo mundo se mobilizou. Então, obviamente, que o cavalo foi salvo por muitas pessoas que estavam torcendo. quando eu falo no vídeo conseguimos, é porque não era só eu, todo mundo que estava ali no Twitter ansioso, para que aquele cavalo fosse salvo, porque ele realmente significou tudo isso que o Deluca falou. Quando eu falo conseguimos, não é conseguimos eu, é conseguimos todo mundo que estava torcendo pelo cavalo, sabe, que estava torcendo para que esse resgate desse certo. Agradeço muito aos voluntários que tiveram lá, que participaram desse resgate, agradeço muito ao Corpo de Bombeiros de São Paulo que ativamente fez o resgate e levou, colocou o caramelo no bote e salvou a vida dele. Hoje ele está numa universidade lá, mas enfim, tomara que ele tenha um bom. A gente tinha até feito um contato com Aras de um amigo nosso que é perto para ele também se recuperar, mas ele está numa universidade também. Vamos ver o que vai acontecer com ele e com outros cavalos que estão ali. Guga, eu vou ler alguns comentários aqui, eu já deixei de perguntar. A Marilena falando que alegria de não morrermos de vergonha vindo da primeira dama como já foi em alguns momentos. A memória e poesia está aqui, o Emílson César dizendo que quem conhece o Rio Grande do Sul sabe a importância simbólica do cavalo para o gaúcho. Edilane Bertelli resgatar vidas, Ruth Miranda, o melhor programa com a primeira dama que mais representa as mulheres progressistas do país, a Rosana Boca, Adiluz Novelli e também mandar um beijo para a Laura Cocho, a nossa diretora aqui, produtora, redatora que está acompanhando. Pedir para mandar um beijo para a Janja. Beijo de todo o nosso chat para a Janja e também da nossa Laura Cocho. A Adiluz Novelli, Guga, diz aqui, Janja tem que processar essa gente que dissemina fake news falando, e tem muita gente falando aqui, Guga, sobre as fake news nessa tragédia. Quando a gente achava que não podia piorar, né, Guga? Tem gente que tem fake news na tragédia. Guga, pode perguntar. Pois é, Janja, essa é a questão. Você falou agora do purificador que foi até, se eu não me engano, em uma parceria com o Felipe Neto. Se eu tiver errado, me corrija. E aí muita gente atacou com fake news. Até essa questão dos purificadores que foram levados para o Rio Grande do Sul. É muita fake news rolando. Qual que é a melhor maneira de rebater essas fake news? É ignorando, é levando para a justiça? O que tem que ser feito? Eu, particularmente, tenho encaminhado todas as fake news referente ao Rio Grande do Sul para a Polícia Federal, para a AGU, quando envolve diretamente o governo, para as pessoas que estão ali. Teve diversas fake news, a gente tem rebatido, a gente, o que me deixa um pouco irritada, e talvez esse seja o tema, é a gente despender energia, que a gente podia estar despendendo lá com as equipes do Rio Grande do Sul, com tudo que a gente tem que fazer no Rio Grande do Sul, despender energia para ficar desmentindo fake news. A gente vê, vocês assistem o noticiário, o pessoal tendo que, os jornalistas tendo que desmentir fake news. Eu espero que eles estejam, eu tenho, pelo menos os que eu vejo estão desmentindo as fake news. isso é, sabe, volta a frase do De Luca, saímos melhor da pandemia, onde foi permeada, a fake news, ela conviveu com a gente durante a pandemia, e era para a gente ter aprendido. Eu vi uma pesquisa que saiu, acho que a gente estava assistindo Fantástico, domingo, não sei, saiu uma pesquisa, a pergunta era, você recebeu fake news sobre as enchentes no Rio Grande do Sul? Aí, assim, 68% não recebem, ela recebeu. Óbvio, gente, se ela acredita em fake news, ela vai ver que não recebeu. Ela acha que aquilo é uma notícia verdadeira, entendeu? Então, a pergunta da pesquisa foi totalmente equivocada, sabe? Então, sim, as fake news estão rolando muito e é um absurdo. Eu acho que tanto a AGU quanto a Polícia Federal têm feito esse rastecamento e estão fazendo o trabalho que tem que fazer para combater isso, os ministros, né, a todo dia desmentindo o que me deixa... Eu falei, inclusive, com o general Hertz novamente sobre isso, que as fake news que tanto, né, foram usadas contra, né, um governo progressista, usando, inclusive, pedindo golpe militar, que, né, que as forças armadas dessem golpe militar. Hoje, essas mesmas forças armadas estão sendo vítimas dessa fake news, né? Eu fiz questão, inclusive, de fazer um vídeo com o comandante da base de Canoas, que eles estão fazendo um trabalho, né, diuturnamente, né, recebendo os donativos, fazendo a separação, encaminhando para os municípios. Então, é um absurdo que nesse momento, né, as pessoas que estão ali na linha de frente sejam atingidas por essas fake news. E é todo dia. A cada uma que a gente desmente, eles inventam outra. Cada uma que desmente, inventa outra. Janja, quero apoiar... Só para esclarecer, a gente acha importante, né, o Felipe Neto, no domingo, ele começou uma campanha para mandar água para o Rio Grande do Sul, caminhões de água e tal, de água potável. E eu tinha o conhecimento dos purificadores, já na segunda-feira, eu já estava tentando ver se a gente tinha estoque na ABC, na Agência Brasileira de Cooperação, ligada ao Ministério de Relações Exteriores, porque eu, pessoalmente, levei 60 purificadores para um campo de refugiados da Etiópia. Esse é o papel da Agência Brasileira de Cooperação, né, fazer essa ajuda humanitária que o Brasil, contribuindo com melhores condições para esses refugiados, que eu já disse aqui no começo, ou em situações de catástrofe, como foi no Haiti, por exemplo, enfim. Aí eu levei para o Haiti 60 purificadores, e eu sabia disso, sabia da importância e da... de talvez de como ele pudesse ser importante nos abrigos. Eu, pessoalmente, não posso fazer pedido de doação de dinheiro, não cabe a mim pelo lugar que eu estou. Pedir ao Felipe Neto que se ele pudesse fazer, e também ao prefeito de Araraquara, prefeito Edinho, que é um parceiraço desde a enchente do ano passado, ele tem sido um parceiro enorme. E eles arrecadaram o valor do purificador, a gente tem as notas fiscais, tem tudo isso para demonstrar. Então não tem fake news que seja inventada contra isso, gente. Eles estão lá salvando vidas, e depois eu posso até compartilhar com vocês uns vídeos desses purificadores nos diferentes lugares, tá? De Luca, se vocês quiserem até divulgar, vai ser importante. Inclusive o presidente Lua ficou... Ele não conhecia o purificador funcionando, e ele ficou impressionado também, todo mundo. Eu dei pessoalmente um copo para a jornalista da Band que estava lá tomar água para ver como realmente é uma água que sai totalmente boa para o consumo humano. É isso. Gênesia, quero te agradecer aqui no chat as pessoas comentando que não é... Você não dá muitas entrevistas, então a gente se considera privilegiado aqui no Rolê CL por ter recebido você nessa terça-feira. Também agradecer a assessoria, a Tainara, a Neude, amiga querida, que ajudaram essa entrevista acontecer. e agora já já às três da tarde... Posso fazer uma pergunta? Oi? Posso fazer uma pergunta? Claro, aqui você... Você é a primeira dão, você faz o que você quiser, quer perguntar, quer apresentar o programa aqui, é tudo seu. Não, deixa eu perguntar uma coisa de Luca. Seu programa chama Rolê. O Kadiquê... Kadiquê... Você não usa a música dos novos baianos? É a cara. Enquanto eles se batem, dê um rolê. Pois é. É uma das referências, a gente não pode usar a música aqui, porque senão a gente toma direito autoral e não tem como passar o programa. Mas é uma das referências que levou a este programa. Quero te agradecer, gente, mandar um beijo para você. Fala, desculpa. Não, eu tinha certeza disso, por conhecer você, eu tinha certeza que era uma referência. Mandar um beijo para você, para toda a assessoria, para todo mundo que ajudou e também pergunta final. Agora às 15 horas o presidente Lula vai fazer uma série de anúncios. Tem algum spoiler para a gente e também deixar espaço para você deixar as suas considerações finais aqui no ICL Notícias e no Rolê ICL. Janja. Olha, o spoiler acho que até já foi dado ontem, talvez ele vá anunciar a questão da ajuda para cada família e também a presença e também a presença mais forte, não eventual, mas uma presença mais forte do governo federal no Rio Grande do Sul através de uma representação. Acho que é isso que ele talvez vai anunciar hoje. O pessoal está construindo isso. O pessoal tem pedido, De Luca, que o governo federal transfira o gabinete da presidência para o Rio Grande do Sul. Eu acho que talvez isso fosse criar um sério, um pouco de transtorno, porque muitos hotéis, o lugar que poderia ser era Porto Alegre, mas os hotéis em Porto Alegre, a Neude até me falou isso para mim hoje, eles estão lotados porque as pessoas que podem, que têm recurso financeiro, acabaram indo para os hotéis, enfim. Então, a gente talvez fosse que tenha mais um transtorno para a vida do Rio Grande do Sul. Acho que a gente ajuda, o governo federal tem feito todas as ações possíveis e o presidente tem estado presente no Rio Grande do Sul. A gente já foi três vezes para lá, amanhã deveremos ir a quarta vez. Ele está muito ansioso porque ele realmente quer ir e abraçar as pessoas porque vocês sabem a característica do presidente Lula, do meu marido, de estar ali perto abraçando, beijando as pessoas, dando aquele carinho afetuoso que só ele consegue fazer mesmo, ele tem isso nele e acho que amanhã ele vai conseguir fazer isso. As primeiras reuniões no Rio Grande do Sul foram muitas reuniões de trabalho que ocuparam o tempo para alinhar tudo, acertar tudo, mas amanhã acho que talvez ele consiga fazer isso e eu vou estar lá amanhã do lado dele como sempre. Gostem ou não. Obrigado, Janja. Volte sempre, a casa é sua, querendo voltar, é só voltar, a gente espera receber você aqui de novo em momentos menos dramáticos na história do país para a gente poder conversar. se o Lula ronca, se o presidente vai e acorda de madrugada para tomar água, mas a gente não deu clima para fazer essas perguntas, na próxima você responde todas elas. na próxima a gente faz umas perguntas mais de cunho, mais... De curiosidades, né? De curiosidades. gente, eu quero deixar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aí, claro, obviamente, deixar meu abraço mais do que afetuoso para as famílias que estão no Rio Grande do Sul. Por mais que a gente fale, Deluca, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, mas a gente sabe o quanto é difícil para essas famílias, né? Mas talvez não tenha outra palavra a não ser esperança. Esperança de que a vida vai voltar à normalidade, de que a vida no Rio Grande do Sul vai se restabelecer, né? Vai demorar um tempo, a gente sabe disso, mas que a vida vai se restabelecer e voltar a uma normalidade para todas as famílias que foram duramente atingidas por essas enchentes no Rio Grande do Sul. Deixo aqui meu abraço para vocês, gente. Bom trabalho. Eu sei que vocês estão aí sempre na linha de frente levando a melhor informação possível para todo mundo. Parabéns. Obrigada, Janja. Beijo, um bom de sempre. Boa viagem lá para o Rio Grande do Sul e bom trabalho aí para você, para o presidente, para o governo federal. Beijo, até mais. Valeu. Beijo, Janja. Beijo. Programinha histórico, né, Guga? Recebemos aqui a primeira dama para falar sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul e vamos continuar falando sobre esse tema hoje. Não tem como falar. O Guilherme começou, ele está gastando os áudios que não gastou durante a entrevista com a primeira dama agora. O Guilherme estava com vergonha de fazer perguntas. Você acredita, Guga? Mas agora... Ele ficou tímido. Agora perdeu a vergonha. Vamos para o nosso Pegando Fogo. Rola a vinheta. Está pegando fogo, Puxa. Vamos aproveitar este resto de tempo de programa que temos agora, Guga, para falar sobre o mesmo tema que a gente estava conversando, sobre o Rio Grande do Sul. Não tem outro tema no país nesses dias. Rio Grande do Sul e fake news sobre o Rio Grande do Sul, Guga. É o que a gente tem conversado ultimamente, não tem outro jeito. O presidente anunciou a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União por três anos, juros zerados. medida pode poupar 11 bilhões dos cofres gaúchos, mais 12 bilhões dos juros. Então, pode liberar 23 bilhões para o Rio Grande do Sul. Anúncio foi feito com a equipe do Eduardo Leite e o Haddad parte da equipe ministerial. O presidente vai voltar, como a Júlia adiantou para a gente, aí na quarta-feira para o Rio Grande do Sul. Amanhã, o presidente junto com a primeira-dama e mais um voucher de 5 mil reais por família sem restrições. está aí o registro do que a gente terá de anúncio, provavelmente, mais alguns anúncios, a Júlia adiantou para a gente aí, que não devem transferir a sede do governo do Rio Grande do Sul, a sede do governo federal para o Rio Grande do Sul e que também deve ser anunciado aí um, não um interventor, mas um representante do governo federal para poder tratar sobre estas questões. Guga, é difícil, a gente falava hoje cedo que vai precisar de esforço de guerra para reconstruir o Estado, o Estado está devastado, não é uma chuva qualquer, uma catástrofe qualquer, o governo vai anunciando medida, mas vai ter que anunciar muito mais coisa, porque a situação lá é dramática. É, é dramática, mas o governo de fato está com uma série de ações que vão garantir um bom caixa para a reconstrução do Rio Grande do Sul por hora só para reconstruir, sem contar o que vai ser usado como você falou para ajudar as famílias mais carentes ou que vai ser perdoado de dívida que vai ficar a pagar mais adiante ou que será perdoado para que as empresas possam também enfim se reconstruir. Fora isso, só em dinheiro para de fato reconstruir o Rio Grande do Sul já tem somados aí mais de 20 bilhões. Então tem grana, tem grana, tem que ter esse dinheiro, é necessário de fato essa ajuda, esse empenho do governo federal. O Brasil precisa e está fazendo isso, se unir em torno do Rio Grande do Sul como está acontecendo. E ainda bem que está acontecendo, ainda bem que a gente tem um governo federal que está trabalhando de fato unido aos interesses do Rio Grande do Sul e não usando isso como um palanque político ou ignorando o que seria até pior, ignorando a tragédia como a gente já teve com um presidente que não conseguiu se reeleger. Vamos aproveitar para falar sobre as fake news. Posso soltar o Vitinho aqui? Pode, pode soltar. Ele estava preso no banheiro, agora pode soltar o Vitinho. Como vocês notaram, a gente não falou no Vitinho, pessoal, o Vitinho não estava participando do programa porque a gente tinha medo que ele fizesse qualquer bobagem com a primeira dama. Então a gente tranquilo no banheiro, mas ele já está solto agora para poder voltar a fazer o programa. Vocês viram que não tinha áudio, não tinha vídeo, nada porque o Vitinho estava preso, por isso que não tinha. Vamos desmentir agora, Guga, mas fake news não para. Ontem, o DMAI, que é o departamento de água e esgoto lá de Porto Alegre, cuida do abastecimento de água, teve que desmentir. Tinha uma fake news rolando, Guga. a gente tem a imagem aí do... Esse carro aí é um carro do DMAI e ele está lá em Porto Alegre nas regiões da cidade tentando arrumar a distribuição de água na cidade. Rolou uma fake news, Guga, nos grupos de WhatsApp de que tinha um carro branco circulando com essa placa desse carro aí, circulando pelos bairros lá de Porto Alegre cometendo assaltos, que era um carro fingindo que era o carro do DMAI. Aí o que aconteceu, Guga? As pessoas começaram a, tipo, a criticar, a atacar, a ofender, a intimidar os funcionários do departamento de água. Se o Guga caiu, tá? Lá de Porto Alegre, ele caiu? Ele deu uma travadinha, ele tá aí? É, ou ele tá muito sério ou ele caiu? Você tá sério ou você morreu, Guga? Ih, vai, tio Paulo, acorda. Ih, morreu. Vamos deixar ele aí. Vamos deixar ele aí. Deixa que ele entra de novo. Derruba o Guga aí, ele entra de novo, fico eu aí. Aí, ó, muito bem. Parece que continua aí. Mas então você que tá assistindo e o Guga, que daqui a pouco volta pra gente, só que aí, obviamente, foi desmentido, né? Mais uma fake news desmentida aí, promovida pra, sabe-se Deus pra quê? Pra prejudicar o trabalho das autoridades e aí essa galera critica o Estado, né? Critica o governo, mas aí quando o governo tá lá atuando, quando o Estado está atuando pra resolver os problemas, o Estado acaba sendo atacado por essas pessoas. Outra fake news. Guga morreu mesmo? Vocês mandaram mensagem pra ele? Outra fake news tinha dos bombeiros. Por que vocês mandaram mensagem pra ele? Não sei. Vocês vão ficar conversando no ar, beleza. Mais uma fake news. Essa aí foi a outra que a gente acabou de desmentir. É dos jet skis dos bombeiros. A agência Lupa desmentiu a fake news de que o corpo de bombeiros não estava usando jet skis da corporação pra evitar danos aos equipamentos. Gugas ressuscitou. Gugas. Voltou, Gugas. O que aconteceu, Gugas? Travou, né? Deixa eu tirar o áudio aqui. Peraí que eu tô atrapalhando você provavelmente. Cara, travou. Travou e travou de um jeito muito louco, né? Não tem problema. Não tem problema. Tava colocando você travado e sua risada. Roda a risada aí. Aí ela faz uma coisa. Quase a gente não sentiu diferença. Não aconteceu nada. Mesma coisa. Mais uma fake news, Gugas. Essa aí que a gente tá desmentindo. A agência Lupa desmentindo que os bombeiros tinha gente espalhando que os bombeiros não estavam usando jet skis pra evitar danos do equipamento. Os motivos seriam entulhos na água. O homem no vídeo não fala o nome da corporação, mas a... os bombeiros do Rio Grande do Sul mandaram uma nota à Lupa dizendo que ele é militar da reserva, o homem que aparece nas imagens. O corpo de bombeiros de tramando aí compartilhou o vídeo de uma operação de resgate atingida pelas cheias na Lagoa dos Patos. Vamos ver o vídeo aí, ó. É o mesmo jet ski que estão dizendo que não é usado, Guga. É esse aí, ó. Quebrou aí dentro? Aí, ó. Melhor equipe de turas aí, ó. Todo mundo à disposição aqui uma hora dessa ajudando a gente, aí, ó. Mas esse aí não é o jet ski desbombeiro. Esse aí é o jet ski da gente. Era outro vídeo que tava mostrando. O jet ski é uma... que é vermelhinho lá que tava mostrando antes. Não é esse aí, não. Isso, esse aí, ó. Esse aí, ó. Por que o bombeiro não estaria? Tá todo mundo de jet ski. Tá aí, ó. 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 Tá aí do jet ski. E aí, a galera vai dizer não, mas os bombeiros não tão usando. Até lembra o número. 47 jet skis novos que não tão usando. Tá aí o jet ski na água sendo usado, Guga. Esse pessoal fala eu só acredito vendo e quando vê fala não acredito. Cara, esse pessoal tá louco pra criar uma tragédia da magnitude de mortes da pandemia mesmo, né? Por isso que tá essa cascata. morreram 200 mil. A gente sabe que morreu muita gente, que é uma tragédia horrorosa, mas ainda bem que não é um número gigantesco como 200 mil. Mas até esse tipo de fake news tá tendo, inflando o número. Porque o que parece, de fato, é que a intenção dessa galera é tentar colocar o Lula na mesma balança do Bolsonaro. Então, como o Bolsonaro foi incompetente na pandemia, ajudou a espalhar a doença, foi anti-ciência, ajudou a matar 700 mil, eles querem agora colocar na conta do Lula uma tragédia também. E aí eles estão tentando, obviamente, criar todo tipo de fake news pra inflar essa história. Tentando, obviamente, também tirar o crédito dos governos estaduais, municipais e o federal que estão atuando pra... Então, a ideia, gente, é transformar o Lula num Bolsonaro, mas não tá funcionando. Mais uma... A gente vai só fazer isso hoje, viu, gente? A gente só vai desmentir fake news hoje. amanhã a gente volta com a programação normal, a gente teve a metade do programa com a primeira-dama de Angelina Lula da Silva falando com a gente aqui. Amanhã a gente volta a dar aqui no programa. Presos sendo soltos, outra fake news, Guga. A galera dizendo... Aí, ó, esse print aí é do Vinícius Betiol falando sobre o caso, mas o que tá rolando no Zap é aquilo ali, ó. Estão dizendo que tem 1.200 presos soltos que estão indo pro Guaíba, que foram soltos pelo governo, no que, obviamente, é mentira, não teve nenhum preso solto nessa história. Todos os presos que estão em prisão aberta, por exemplo, continuam em prisão aberta, prisão domiciliar, etc. E os presos de regime fechado continuam em regime fechado. As instituições que foram alagadas, foram atingidas nessa enchente, os presos foram levados para outro lugar, né, Guga? Mas uma mentira que a gente tem que ver e vai muito o encontro daquela lá que a gente viu dos caras do Departamento de Água sendo atacados pelas pessoas como se... O que nos leva a pensar, Guga, que uma hora dessa a gente vai ver uma tragédia acontecendo no Rio Grande do Sul porque alguém vai inventar uma fake news dessa, alguém vai estar armado e vai dar um tiro em alguém porque inventou que fulano está lá para roubar. O que é uma tragédia de já proporções enormes ganha mais proporções dramáticas graças a essa gente responsável compartilhando mentira? Pô, não tinha um dia desse, a gente colocou aqui aquele Leandro Rochel, influenciador da extrema direita, sugerindo que as pessoas deveriam andar com arma durante essa tragédia. Então, é claro que na cabeça desses alucinados eles vão continuar incitando, sim, o ódio, né? Isso é incitar o ódio, é incitar a desinformação, é usar a desinformação e incitar o ódio. É o que eles fazem há anos e é o que eles continuam fazendo até mesmo durante uma crise como essa. E aí, como você falou, o resultado pode ser como foi durante a eleição. O cara invadiu uma festa de aniversário e assassinou um outro porque o tema era o PT. É claro que a gente num clima desse, inflamado, como estão inflamando, com esse nível de fake news, atacando militar, atacando os governos, atacando a imprensa, é claro que isso pode ter uma consequência dramática, sim. Vamos aproveitar mais uma e a última antes da gente chegar no finalzinho do programa. Mais duas aqui, Guga, mais duas para desmentir. O vice-presidente Geraldo Alckmin postou uma foto de doações do Conab chegando no Rio Grande do Sul e isso também virou alvo de fake news. Depois de compartilhar a notícia, o Alckmin virou o alvo dos ataques. Uma galera dizendo que o que o governo estava fazendo. estava pegando as doações dos outros e empacotando como se fosse do governo federal. O que é mentira. O Conab mandou as doações no órgão de abastecimento aqui do governo federal mandou as doações direto de Brasília e mais doações estão indo o tempo todo. A gente já falou mesmo que ela mesma vai levar muitas doações agora indo para o Rio Grande do Sul que ela tem recebido lá em Brasília e que o governo federal tem recebido também no Brasil inteiro e aí então inventaram que as doações estavam sendo embaladas, reembaladas para dizer que tinham sido enviadas pelo governo federal. A gente tem quanto tempo de programa ainda? Falta cinquinho. Cinquinho. Então vamos desmentir mais uma para você aí mandar no grupo do zap. A gente não é o André Graziano. Você está roubando o quadro do... André Graziano. A gente não é André Graziano mas também desmente fake news. A última para a gente desmentir hoje é a agência Lupa também verificou e por isso a importância do jornalismo profissional. Será que a agência Lupa consegue me ajudar com um negocinho aqui? Eu acho que seu negocinho nem com Lupa viu Guilherme? É falso que Israel enviou 40 aeronaves para o Rio Grande do Sul um vídeo com as imagens genéricas e antigas além de um áudio manipulado sobre a operação de ajuda feita pelos israelenses em 2019 das vítimas do desastre de Brumadinho e Guga reforçando a importância do jornalismo profissional. Tem um vídeo que a gente nem mostrou aqui eu esqueci de mostrar deixa eu ver se eu acho o nome da moça aqui enquanto o Guga comenta eu falo daqui a pouco. Tem uma moça no TikTok uma jornalista no TikTok que está respondendo fake news que está desmentindo fake news uma que eles postaram esses dias Guga era de um caminhão cheio de caixões e aí os caixões estavam sendo tirados de dentro do caminhão e aí o áudio dizia veja só a quantidade de caixões chegando no Rio Grande do Sul não são só 200 mortos são milhares de mortos centenas de milhares e aí ela investigou o vídeo em tipo uma hora ela descobriu que o vídeo é um vídeo da Turquia do terremoto que teve lá em 2023 as coisas escritas em turco placa de carro turca e a galera compartilhando como se fosse no Rio Grande do Sul só reforça a importância do jornalismo profissional né Guga de apurar as informações de entrevistar pessoas de ouvir fontes que é o mínimo que a gente precisa pra compartilhar uma informação antes de dizer que ela é verdadeira né os caras compartilham a informação que a fonte é todo mundo viu ouvi de um bombeiro aquelas coisas bem genéricas eu ouvi me disseram porra vocês estão de sacanagem o país mais blindado do mundo para fake news é uma pesquisa recente que saiu é a Finlândia e a Finlândia também é o país mais feliz do mundo talvez uma coisa até esteja conectada a outra e por que que a Finlândia é o país mais blindado contra fake news porque lá eles se valem das mídias que tem CPF as mídias tradicionais pra se informar é o país que menos se informa por meio de rede social por bolhas por whatsapp e que mais se informa usando a mídia tradicional até endereço a que tem que responder quando erra esse país a Finlândia a que menos apela pra rede social é o país mais blindado do mundo pra fake news que sirva de exemplo agradeceros contar as mensagens de vocês aqui já leu alguns deles o pessoal tá me chamando de PP sabe me dizer o que significa isso não tem ideia é o nome da jornalista que eu falei pra vocês aqui é a Thalita André Graciano sigam ela nas redes sociais que ela tem feito esse trabalho de desmentir as fake news especialmente no TikTok amanhã vou trazer um vídeo dela aqui para a gente poder mostrar esse desmonte das fake news aproveitar pra chamar vocês nós estamos com uma audiência genial hoje no programa de hoje quase foi recorde mais de 10 mil pessoas agradecendo sempre a vocês todos que estão aqui com a gente e aproveitar para chamar enquanto eu estou enrolando estou rolando meu roteiro pra baixo o encontro aberto vai ter o que isso mesmo um web binário online gratuito aberto com o pastor Henrique Vieira deputado federal do pessoal com moderação do nosso Eduardo Moreira em busca do melhor da vida lições do pastor Henrique Vieira vai acontecer no dia 26 deste mês às 8 horas da noite 26 é não neste domingo no próximo é isso não neste domingo agora no outro domingo oito eu posso perguntar para o pastor Yamadona não pode o pastor Henrique é uma figura importante no cenário político brasileiro religioso conhecido pela sua defesa incansável pelos direitos humanos e da justiça social e você se inscreve onde? no roleicl.com.br qual é o link para se inscrever Guga Noblá? roleicl.com.br roleicl.com.br não se inscreva no nosso programa quase que ele não passei se inscreve em nós quase deu uma gaguejada segura ali tive que pensar vamos ver o convite que o Eduardo Moreira fez para vocês não separaram está no roteiro que está ok aqui o pessoal do marketing o pessoal do marketing vai parar de patrocinar nosso programa se a gente não mostrar mais as coisas deles aqui pessoal faz separado? sim peraí peraí tranquilo gente o programa está acabando tranquilo a gente mostra amanhã a gente promete que mostra amanhã não vem com a gente pessoal do marketing a coisa demite o Vitinho que a culpa foi dele a gente volta também agradecendo aqui todo mundo que acompanha a gente muitas mensagens hoje a Selma Muniz João Vitor Molinari Janja demite o Guga só para zoar que é isso Elisabete Brasil Silvana Alves a Elisabete Poleno disse que eu fiquei com um portadinho que eu estou me vestindo de santo eu sou um santo não sei do que você está falando acharam o vídeo? não acharam vamos mostrar vamos ver o vídeo e aí como você está se sentindo com relação a sua vida eu só estou aqui hoje porque de muitas formas o amor me salvou de verdade em momentos muito delicados da minha trajetória foi o amor como manifestação concreta que salvou a minha vida e eu quero contar essa história para você num evento online gratuito e ao vivo junto com Eduardo Moreira meu amigo o nome do evento é Em Busca do Melhor da Vida vai ser domingo dia 26 de maio ao vivo e online eu vou estar lá no estúdio do ICL junto com meu amigo Eduardo e a gente vai poder falar um pouco trocar uma ideia sobre como um homem pode enxugar lágrimas renovar esperança salvar o nosso coração nos dar sentido e perspectiva de vida e aí como você está se sentindo vamos falar sobre isso clica aqui saiba mais se inscreva Oi, se eu falar como eu estou me sentindo vou dar uma choradinha se inscreva aí rolancel.com.br e é isso eu vou mandar um beijo para todo mundo que mandou mensagem aqui Pablo Moreira Paca Sônia Curvelo Bruno BR Regina Souza Elane Eniali Regina Barbosa Adriana Silvana Alves e todos e todas beijo Guilherme Bessa beijo Guganobla e a gente volta amanhã beijo Guguinha tchau gente valeu é nóis fomos acabou calma aí pronto vai no seu tempo não dá para misturar política e religião ou política e religião são duas coisas que não se discute isso é uma bobagem né a gente vive num país que tem maioria católica e evangélica se você somar os dois grupos você tem aí mais de 80% da população e sempre essa discussão vai existir a diferença é a maneira como a gente aborda essa discussão e é possível abordar essa discussão de uma maneira digna e até amorosa e quem nos ensina isso é o pastor Henrique Vieira uma das maiores lideranças que esse país já teve e tem nos dias de hoje ele vai ter um encontro histórico com a gente aqui no ICL para nos passar um pouco dessas lições de amor revolucionário e contar um pouco dessa história inspiradora que é a sua trajetória de vida para você se inscrever o encontro vai acontecer dia 26 de maio domingo às 8 horas da noite é só clicar no link aqui embaixo e gratuitamente em poucos segundos você vai estar inscrito não perde essa chance não e chame seus amigos e amigas para participar também um abraço e até lá e aí e aí